A cidade de Rubim comemorou com festa e muita confraternização os 80 anos de emancipação político-administrativa nos últimos dias 5 e 6 desse mês. O evento promovido e organizado pela Prefeitura em parceria com a Câmara de Vereadores aconteceu em praça pública com shows de atrações artísticas de nível nacional como Mariana Fagundes e Robertinho, entre outras atrações. A cidade de Rubim é uma das muitas cidades do Nordeste Mineiro que recebe o sinal de qualidade da Record por meio da TV Leste. Líder em audiência, né? A direção da TV Leste parabeniza Rubim pelo 80º aniversário, desejando muito progresso, desenvolvimento e bem-estar coletivo, né? Viva Rubim! Paz para Rubim!